A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu comigo? Estou morto? Você foi banido da morte e agora vaga entre os mundos da luz e das sombras. Estamos unidos, Dallion. A minha vida e a sua. Quem é você, Spectro? Eu moldei a história da Terra-média. Eu forjei os Anéis do Poder. Celebrimbor, o maior artesão da Segunda Era. Sauron o enganou para que forjasse os Anéis. Ele torturou você e seu povo. Talvez essa dor seja o que nos une. Devia ter morrido com a minha família. Pensei que desejasse vingança. Mas há apenas um modo de encerrar o ciclo. Derrotar Sauron. Chegou a hora de um novo anel. O mundo dos homens está acabando. Tudo eu vi. Tudo eu senti. Nas chamas da Montanha da Perdição, um guardião e um espectro, unidos na morte, forjaram a única coisa que desafiaria o Senhor do Escuro. Um anel do poder. Mas o poder pode cegar quem o busca. E mesmo o mais forte dos elos pode quebrar. O futuro que vi não pode se concretizar. Celebrimbor! A morte o chama de novo, guardião. Como responderá? Talian, isso é tão lindo. Onde encontrou? Ainda tenho alguns amigos em Gondor. O que houve, meu amor? O passado é o passado. Nada pode mudar. Temos que deixar este lugar. Temos que ir agora. Tente demais. Já estamos mortos. Não! 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 Acorde, Daiwa! Acorde, Daiwa! Acorde, Daiwa! O Espectro o chama. Eu o chamo. Espectro! Onde está? Onde está? Ele o aguarda. Agorda, 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 Agorda! Ele o chama. Ele o chama. Talia. Talia. Eu vou achar você.